28 anos depois. Como será que estão atualmente os atores da novela mexicana Maria do Bairro? Você assistiu essa novela? Diga nos comentários. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou, qual personagem que mais te surpreendeu? Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas, vamos estar sempre te atualizando de tudo e bora lá para o vídeo. Hector Soberon interpretou Vladimir, o ator atualmente tem 58 anos de idade. A atriz Ana Patrícia Rojo interpretou a vilã Penélope, atualmente a atriz está com 49 anos de idade. O ator Oswaldo Benavides interpretou o Nandinho na novela, atualmente o ator tem 43 anos de idade. A atriz Ludvika Paleta interpretou a Tita, atualmente a atriz está com 44 anos de idade. A atriz Itati Cantoral interpretou Soraya Montenegro, atualmente a atriz está com 47 anos de idade. Juliana Peniche interpretou a jovem Alicia, a atriz tem atualmente 41 anos de idade. O ator Maurício Asp interpretou o Aldo na novela, atualmente o ator tem 49 anos de idade. A atriz Rebeca Manriquez interpretou a Carlota, atualmente a atriz está com 63 anos de idade. O ator Ariel Lopes Padilla interpretou o doutor Daniel Ordones, atualmente o galã tem 60 anos de idade. A atriz Francesonde Viela fez a Cecília da novela Maria do Bairro, atualmente ela tem 60 anos de idade. A atriz Natasha Dupeirot interpretou a Pequena Perlinha, filha do doutor Daniel, tinha apenas 4 anos de idade na época, atualmente a atriz está com 31 anos de idade. Roberto Blandon interpretou José Maria, um dos vilões da trama, atualmente o ator tem 61 anos de idade. Sebastian Ligardi interpretou Gonçalo Dorantes, atualmente o ator está com 69 anos de idade. Carmen Salinas interpretou Agrippina Pérez. Infelizmente a atriz faleceu em 2021 aos 82 anos de idade. Ricardo Blum interpretou Fernando de La Vega e infelizmente faleceu em 2020 aos 87 anos de idade. René Munhoz interpretou Vera Cruz. Ele morreu, aos 62 anos, vítima de câncer no esôfago no dia 11 de maio de 2000. Irã Eyori interpretou Vitória. Ela faleceu no dia 10 de fevereiro de 2002, aos 64 anos, após entrar em coma e sofrer um derrame cerebral. O ator Fernando Colunga interpretou Luiz Fernando de La Vega, atualmente o galã tem 56 anos de idade. A atriz Thalia, fez a protagonista da novela, A Maria do Bairro, atualmente ela tem 51 anos de idade. Assista a outros vídeos do nosso canal, se você tiver alguma sugestão deixe nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal do Te Atualizando, inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho